O capítulo 1090 saiu bem antes do esperado, surpreendendo a todos que estavam com saudades desse arco de Egghead. Inclusive, nós nem tivemos tempo de descansar e já tivemos que correr pra fazer esse vídeo. Esse capítulo mostrou os vilões desse arco com uma possível luta já começando e, é claro, já falando sobre o próximo arco, que muito provavelmente já é a Terra de Elbaf, que foi citada e será o próximo destino dos Mugiwaras. Mas o que esperar da reta final desse mini arco? Que Zara é suficiente para tentar segurar o bando dos chapéus de palha de fugirem da ilha? E o que o Gorosei Saturn vai fazer? Porque por enquanto o homem só tá dando as ordens e nada dele se mover. Mas nós sabemos que isso é questão de tempo. E será que ele realmente não é humano? Uma frase desse capítulo pode ter revelado isso, e aqui nós vamos fazer muitas teorias que vamos discutir e conversar com vocês. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu sei que vocês estão cansados da minha voz, mas o próximo vídeo já não vou ser eu que vou narrar, e vamos voltar com a programação normal a partir da semana que vem. Dito isso, a gente gostaria de lembrar muito da importância do seu like e da sua inscrição, que ajudam a gente demais aqui no canal. Vocês sabem que a gente passou por um hackeamento aí recentemente, e precisamos da ajuda de vocês pra voltar ativa. Então se vocês gostam do nosso conteúdo, já deixem o like aí embaixo, e se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, porque nós temos três vídeos ou mais toda semana. Então sem mais enrolação, vamos falar do capítulo 1090. O capítulo começa e nós continuamos na ilha de Egghead, exatamente aonde o anterior acabou. São Diego Garcia Saturn fala com Luffy através do Dendemushi, e Luffy diz a ele que será o rei dos piratas, como ele diz pra qualquer personagem. Mas aqui é ele dizendo diretamente pra um cara que tem um papel importantíssimo no governo mundial, o que torna essa frase ainda mais interessante. E detalhe, Morgans está escutando toda a conversa, e por isso depois vemos aquelas notícias no jornal de capítulos anteriores. Porque isso está se passando no passado, pra nós que estamos lendo o mangá. Na real, é até complicado tentar adivinhar em que momento essas coisas estão acontecendo, já que as informações recebidas pelo Morgans acabam sendo divulgadas bem rapidamente. Por exemplo, o povo da Vila Fuxa já está por dentro da situação de Luffy, e já sabem que Garp foi capturado pelos piratas do Barba Negra. O cara é o ADM da Shokei, não tem jeito. Luffy então dá a notícia de que Vegapunk se tornou seu aliado, e que está com York como sua refém. É legal ver a reação dos personagens. Os marinheiros ficam espantados com a atitude vilanesca do Yonkou, o que por si só é muito bacana de se ver, já que pra eles é essa a visão que eles têm de qualquer pirata, principalmente de um cara que está no topo deles. Mal imagino que o Luffy é o cara mais suave de se ter uma amizade. E vemos também a reação de Morgans, provavelmente escutando uma coisa e planejando divulgar outra completamente diferente. Os Gorosei tentam fazer mais perguntas pro Luffy, obviamente ele contaria tudo, se a Robin não estivesse lá pra interromper, dando uma leve bronca no seu capitão. E cara, que saudade dessa personagem. Muitos acharam até que ela estava sumida, ou poderia ter sido sequestrada, mas o Wada simplesmente não desenhou ela no capítulo anterior, e ela está dando o ar da graça nesse. E linda como sempre. E essa é a melhor definição pros Mugiwaras, eles se completam. Se a Robin não estivesse ali, coisas ruins poderiam acontecer caso o Luffy abrisse a boca. Bom, pelo menos é isso que não aconteceria se não tivesse os agentes da CP0 ali com eles, e reportando absolutamente tudo. Os Mugiwaras e Vegapunk foram bem ingênuos em confiar 100% em Robin e Lucy. Ou talvez, seja tudo parte do plano. Aliás, a presença da Niko Robin naquele lugar reforça ainda mais o desejo do governo em realizar essa missão. A Robin seria o quarto dos desejos ditos por Saturn que eles pretendem obter ao fim da invasão Egghead. O primeiro deles é... A segurança da York. Até porque ela, como uma Vegapunk fiel, seria extremamente útil pra eles. Não ter um Vegapunk com certeza seria prejudicial para seus futuros planos. Segundo, manter o Punk Record, que compõe o cérebro do Vegapunk, intacto. E terceiro, a Power Plant, a planta para construir a arma Mother Flame. E pela primeira vez poderíamos ver como realmente é essa arma. Já que como vocês lembram, as primeiras teorias é que ele se pareceria muito com o Chapéu de Palha, que por sua vez lembra muito um desenho que podemos ver nas histórias de Capas do Enel. E muitos até mencionaram que ela poderia ter sua aparência semelhante à nave espacial que atacou o Vegapunk na história de Capas. Então ver como seria essa arma através de sua planta seria algo sensacional. E vai responder muitas perguntas que aquela sombra com formato estranho no capítulo 1060 deixou pra gente. Mas é bizarro imaginar que o governo pretende produzir mais armas como aquela e realmente é algo muito triste e horrível de se pensar, que nós sabemos exatamente o porquê do governo querer essas armas. Eles querem fazer o verdadeiro Oppenheimer em One Piece. Bom, essas seriam as prioridades do governo nessa missão, mas obviamente eles têm agentes nessa ilha, como a CP-0, que eles querem proteger também. Correto? É claro que não. E a cara de frustração e decepção do marinheiro fica muito explícita ao Saturn revelar suas prioridades. A frase dita por Saturn sobre isso é a seguinte, humanos não são diferentes de insetos. Mesmo se diminuírem em número, se reproduzirão novamente. Essa frase gerou uma certa dúvida sobre o que seriam os Gorosei. Será que eles usaram essas palavras humanos criticando essa raça que eles não são ou foi uma autocrítica? Seriam eles deuses assim como o próprio Nika e seus poderes vistos por nós em silhuetas com sombras seriam as suas formas originais? Porque Nika é naturalmente de borracha, ele não comeu a fruta da borracha. Os Gorosei e Samas se encaixariam nesse mesmo raciocínio? Talvez eles mantenham suas aparências através de uma capa de humanos, mas na verdade eles sejam monstros gigantescos. Pode até ser, mas com isso a gente deveria supor que eles estariam vivos desde o século perdido e isso seria uma banalização da cirurgia perene, que nós acreditamos que só foi usada no Imu. O homem que até agora não vimos o rosto. Mas deixe nos comentários o que vocês acham que significou essa frase do Gorosei e se eles realmente vêm de outra raça e a sua aparência que o mundo inteiro vê é apenas uma casca. Continuando o capítulo, vemos em um quadro todos reunidos. Os punks estão tristes com a morte de dois deles, que seriam o Shaka e o Edson, e os Mugiwaras estão interagindo entre eles enquanto Luffy e Bonnie comem sem parar. E mais a fundo, Rob e Lucy falando sozinho. Com certeza se perguntando o que diabos ele estava fazendo ali e pensando em uma maneira de passar a perna no chapéu de palha. E cara, de verdade, nós estávamos com saudade dessa dinâmica do chapéu de palha que é tão boa e é a mesma desde o início da obra, mas nunca perde a graça. Enquanto isso, no subsolo vemos onde estão os serafins. Eles estão em um tipo de bolha extremamente resistente produzida por Vegapunk, que contém energia de Kairoseki. E é legal ver esses pacifistas interagindo entre si e mostrando personalidades próprias, que provavelmente são as mesmas dos Shichibukais quando eram menores, com uma pequena diferença. Eles sabem que são armas e que têm suas ações por um comando externo de seus líderes. Isso os torna personagens diferentes e únicos. Porém, é claro, com as mesmas características de seus eus originais, já que quem reverteu o poder de petrificação da S-Snake no chapéu de palha foi a própria S-Snake, pelo amor e admiração que ela tem à Luffy. Isso é claro devido ao seu fator de linhagem vir diretamente da boa Hancock. E cara, a gente viu bastante gente criticando isso e achando estranho, e de verdade, é um pouco estranho sim. Até porque essa S-Snake tem a aparência de criança, e ela demonstra sentimentos amorosos pelo Luffy, que é uma pessoa de maior. Porém, o Oda já explicou em um SBS como o poder dessa S-Snake funciona. E se ele falou que não tem nenhuma malícia nessas cenas envolvendo ela nesse estado infantil, então a gente vai seguir em frente. E é claro, é dessa forma que a gente vai pensar até o fim do mangá. Mas então, começa o plano de fuga de Egghead. E olha, o arco nem acabou e já estamos com saudades dessa ilha. Nossos protagonistas não podem sair de onde estão, já que estão sem a senha para abrir o Frontier Dome, já que York não quer revelar essa senha. Mas isso, o Oda resolve facilmente dizendo que eles vão hackear o sistema sem problemas. Só vão precisar de um tempinho. Afinal, York é fruto da criação de Vegapunk e é parte de seu cérebro. Então se ela conseguiu fazer uma senha, o Vegapunk com certeza vai descobri-la. Stan se chama Nami pro papo e pergunta como está a situação de seu log pose. Nele, os únicos destinos já cravados são aqueles que vimos em Wano. Dos três caminhos registrados em Wano, Elbuff é um deles. Isso nós vimos muito bem naquele diálogo entre Kid, Law e Luffy. Onde Luffy acaba indo para Egghead, Kid para Elbuff e Law se encontrando no meio do mar com barba negra. É legal que Vegapunk sugerem que eles peguem esse caminho para a fuga e pela sua expressão, Elbuff pode ser uma terra que pode o aceitar sem fazer nada que dificulte a sua entrada. Porque como nós já vimos, ele tem amigos por lá e dentre eles o gigante Jaguar de Sol. E nós já vimos falando exatamente sobre isso há muito tempo no canal. A ida para Elbuff está diretamente ligada ao cientista, por isso é bem difícil que ele não saia da ilha vivo. Stella começa então a bolar a estratégia mostrando os pontos positivos para a fuga. E um deles é que a posição do Vegaforce One e do Sunny estão bem próximas. O problema é que não teria como eles ultrapassarem os navios da marinha com Vegaforce. Por ele ter um limite de espaço aéreo, mas Frank logo em seguida fala que o Cool the Buster pode resolver esse problema. Dizendo inclusive que ele é movido a Coca-Cola, o que causa um certo espanto no Vegapunk Stella. E nesse ponto nós temos algo a comentar. Nós dissemos diversas vezes não só em vídeos de análise de capítulos, como também em lives no canal, que seria muito chato se eles simplesmente conseguissem fugir da ilha, mesmo com a dinâmica de cerco sendo montada a vários capítulos. E um Gorosei e um almirante cercando a ilha. Porém, o Oda parece estar seguindo o caminho mais fácil, e usando simplesmente um recurso que ele já tinha apresentado vários capítulos atrás, que é o Cool the Buster, pra simplesmente fazer os Mugiwaras saírem voando da ilha em segurança. Porém, nesse capítulo em si, na página final, uma coisinha deixa uma pulga atrás da orelha na gente. E a gente vai falar disso mais à frente. Já na página seguinte temos duas falas bem interessantes. A primeira, Lilith dizendo com alegria sobre o fato dela estar feliz em sair de Egghead pela primeira vez. E nesse momento é mais provável que Lilith entre no bando dos Mugiwaras do que a Yamato. Sim, a gente ainda tá traumatizado com a trairagem que o Oda fez. E outro detalhe, é que Lilith pode ser um dos punks que podem morrer nesse processo de fuga. O Oda teria colocado essa fala em sua boca justamente para fazer uma cena triste mais pra frente. Anotem o que estamos falando, mas é claro que nós não queremos que isso aconteça. E nós sempre confiamos no fato que o Oda não mata personagens, embora já tenha sido dois Vegapunks que morreram só nesse arco. A segunda fala interessante é dita por Bonnie, quando Luffy diz a ela para que não se preocupe com comida, já que Sanji estaria com eles. Ela diz o seguinte, que grande homem ele é, bom em cozinhar e forte nas lutas. Bom, realmente Sanji se encaixaria perfeitamente no tipo da Bonnie, já que ele é um ótimo cozinheiro, o melhor do mundo segundo que comeu suas comidas. Mas o interessante nisso é a fala de Luffy questionando a sua mudança de humor repentina. Lembrem bem, a última vez que vimos a personagem, ela estava em lágrimas após presenciar as memórias de seu pai, e Luffy questiona justamente isso. Nós vimos algumas pessoas no Twitter citando a possibilidade dela já não ser mais a Bonnie, e sim a Katarina Devon. E Barba Negra sim já estaria invadindo a ilha. Porém, isso é bem difícil, já que os Gorosei e a Marinha já teriam percebido essa aproximação, e no capítulo eles não citam nada sobre isso. Mas cara, isso é uma possibilidade muito interessante, e nos mostraria o porquê do navio do Barba Negra estar nos arredores dessa ilha, e se infiltrar no bando de Luffy até a ilha de Elbafir seria uma jogada genial por parte do Yonkou. Fora que por eles não terem uma convivência muito grande com a Bonnie, seria muito fácil simular a personalidade da personagem, e esse elogio ao Sanji do nada é muito estranho. Porém, uma coisa que poderia quebrar um pouco disso, é a fala dela que está mais tranquila por não ter mais vontade de matar o velho Vegapunk. O Barba Negra não teria como saber disso, a não ser que ele tivesse algum informante na ilha desde o começo, porém é muito interessante pensar nessa possibilidade. Comentem aí o que vocês acham. Vale a pena matar seus amigos, sacrificar inocentes e fazer coisas cruéis das quais você não quer por um bem maior? Bom, essas são as dúvidas que com certeza passaram na cabeça de alguns marinheiros nesse capítulo. Saturn dá ordem para que Kizaru entre na ilha mesmo que isso cause baixas para os dois lados, visto que Sentomaru, o seu sobrinho, está lá. O fato de Vegapunk ter usado Kizaru como experiência, vai facilitar a sua entrada no Frontier Dome já que ambos têm a mesma base, a luz. E talvez isso deixe ainda mais apelão. Não demoramos para ver isso e vemos que Kizaru já chegou a ele usando sua técnica Yata no Kagame, joia curvada de oito Shakus. Já atacando seu amigo Sentomaru e que bloqueia um chute de Kizaru assim que ele chega na ilha. E cara, como ele se move rápido. Galera, não tem jeito, aparentemente o Borsalino nesse quesito pode ser insuperável. Muitos se teorizavam, por exemplo, se Sanji teria superado naquela luta contra o Queen, onde seu fator linhagem da Germa havia sido liberado e fazendo-se mover tão rápido a ponto de ficar praticamente invisível. Mas os feitos de Kizaru em percorrer longas distâncias dessa velocidade é algo que ainda não sabemos se é possível, vindo do Sanji e só basta a gente esperar um pouco mais o Oda nos mostrar mais lutas do personagem. Mas até agora, a velocidade da luz continua sendo insuperável. E continuando no capítulo, Sentomaru diz que é ele quem tem a melhor defesa do mundo, dando a entender que o ataque de Kizaru não o perfuraria ou quebraria tão facilmente. E cara, não podemos subestimar esse personagem, já que essa habilidade de defesa absurda tem sido trabalhada desde o arco de Sabaldi e o Oda fez questão de salientar isso o tempo todo. E ele claramente com seu haki avançado era mais forte que o Luffy naquela época, já que podia causar dano nele. Prever a presença de Kizaru e conseguir se defender a tempo é mais um feito e tanto para o personagem, mas que provavelmente não vai durar muito nas mãos do almirante. No final do capítulo, Luffy percebe que alguém muito poderoso chegou à ilha graças ao seu haki da observação. Confirmado que é o Kizaru, mas seria bem interessante se Luffy tivesse sentido outra presença, a presença do Barba Negra ou até mesmo de Monkey D. Dragon. Nós sabemos que esses dois personagens têm chances sim de aparecer na ilha a qualquer momento, criando um plot twist ainda maior nessa fuga dos Mugiwaras da ilha de Egghead, mas aparentemente esse capítulo deixa a entender que é realmente o Kizaru e que também é um grande desafio. A verdade é que Egghead está infestada de inimigos como Seraphins, CP0, Soldados da Marinha, um Almirante, um Gorosei e o próprio Barba Negra. Aparentemente, já que ele não estava em sua ilha na invasão de Garp e o seu confronto com Lau já acabou há muito tempo. Então o Oda pode nos surpreender muito e deixar a situação de Luffy muito complicada que nem foi lá em Sabaldi, afinal, esse é um incidente que vai chocar o mundo inteiro. Nós ainda esperamos ver uma possível grande frota do Chapéu de Palha ajudando nessa fuga, até porque eles vão participar de um incidente de proporções extremas, como dito pelo narrador no fim do arco de Dressrossa, e nós teorizamos em live que esse poderia ser justamente o momento perfeito. Porém, pelo que vimos nesse capítulo, Luffy e o seu bando vão sim conseguir escapar em segurança, através da habilidade do Sunny de percorrer grandes distâncias voando. E provavelmente o próximo destino do bando é Elbuff. Finalmente, cara, depois de anos e anos de espera, nós finalmente estamos muito perto de chegar nessa ilha lendária. Deixem nos comentários quais suas expectativas para esse arco de Elbuff, e qual vai ser o final de Egghead na opinião de vocês. Porque infelizmente não temos capítulo semana que vem, mas vamos rechear vocês de vídeos enquanto esperamos o Oda concluir esse arco maravilhoso. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E fiquem ligados porque a discussão sobre esse capítulo continua nos comentários, e logo mais faremos uma live para falar com vocês. E não, a gente não esqueceu de falar sobre o episódio 1072. Aguardem porque nós vamos fazer uma análise profunda desse episódio muito incrível. E é isso, galera. Valeu! E aí Amém.